Olha essa suculenta dos sonhos, olha a floração dela, que perfeição, gente! Eu sou simplesmente encantada, olha! Que lindas suas florzinhas! E como ela está bonita! Gente, quando eu comprei ela, é um galinho assim, ó, bem pequenininho, olha o tamanzão! Eu estou mais apaixonada nas flores mesmo, gente! Vou se focar pra vocês verem! Olha que bela! E ela tem cheirinho de mel, ela traz muita abelhinha! E olha, tem essas outras aqui, que elas são bem rígidas, fura que nem agulha! E essa outra também! Eu gosto de plantar suculenta juntas, que eu acho que dá um charminho, sabe? Deixa o vaso tão bonito que nem essa aqui, preenche aqui em cima, E depois vem uma outra pendente! E a gente vai ter uma olhada! E aí... E aí...